Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Cara, hoje eu tô aqui numa missão, numa viagem especial, eu diria, tô no meio da rodovinha aqui. Eu diria especial, gurizada, por quê? É uma oportunidade única, eu acho. Eu saí com a caminhonete da cidade pra um evento, na volta desse evento era caminho da fazenda, e eu tinha umas coisas pra fazer, e nessa mesma viagem, eu vou de rã pra fazenda pela primeira vez, também é a primeira vez dela andando, rodando na rodovia, com os pneus 40 e a suspensão 10 polegadas, e pra colocar a cereja no bolo, tamo carregado, gurizada, olha isso. Primeira vez também que eu tô carregando traia na caminhonete, que eu tô usando ela pra serviço. Tamo aqui com mais ou menos uns mil quilos de traia, tijolo, piso, vergalhão, isso aqui é o resto de uma casa que eu construí, tava lá, eu precisei tirar, e eu tava com ela, vou tirar com ela, querendo ou não que eu metia pra isso, né? Então pela primeira vez, vamos fazer uma viagem que é teste de tudo, é o teste da rã carregada, é o teste dos pneus 40 na rodovia, e é a primeira vez que eu tô indo pra fazenda com ela, gurizada. Isso daqui é do evento, ainda não cheguei na fazenda, também tô lá agora, vamos gravar um vídeo lá pra vocês, mas agora o foco é a rodovia, gurizada, como será que essa caminhonete ficou pra andar na rodovia, e carregada. Então já vai ser um teste melhor ainda, digamos assim, testar a suspensão nova com carga. Eu acho que o melhor teste que esse não tem, né, gurizada? Vamos mexer aqui e ver o que que dá. Vamos sair aqui, gurizada, ó. Drive normal. Como ela tá com peso, a gente vai pegar uma serrinha, ligamos aqui o freio motor. O Taurol não seria necessário, porque o Taurol é pra reboque. Mas como a gente tá com sobrepeso aqui, que eu calculo aqui mais ou menos uns mil quilos, eu deixei ligado os dois, que vocês vão ver a serrinha que nós vamos descer, e vamos reparar como é que a caminhonete ficou na estrada, gurizada. São dois testes juntos, seria o primeiro teste dela com os pneus 40, só que agora tá carregado, entendeu? Vamos. É a primeira vez dela na rodovia com carga, gurizada. Vamos mexer aqui já, ó. Já estamos aqui nos... Aqui no painel tá 80, tá? Mas eu já dei uma olhada pelo GPS e nós estamos a 120. Tem que regular no HIS a diferença dos pneus. Pra quem não sabe, esse chip não tem só função de força, né? Ele tem muitas outras funções que são bem legais. Código de erro, é tipo de um raster. Apaga erro, identifica erro, código de erro, regula algumas configurações do carro. Por exemplo, acender farol de milha junto com a luz alta, bip do cinto, que pra usar dentro da fazenda ninguém põe cinto, sabe? Mas você consegue desligar com ele. No tamanho de pneu você consegue configurar. Então tem muitas funções legais, além da força. Fora que dá 195, cavalo a mais, tá? Na caminhonete. O HIS dá um 75, mas essa é uma versão que dá um 95. Não sei o nome, esqueci o nome. É uma versão um pouquinho mais forte. Cara, de boa. Viagem tranquila, 120 por hora. Eu vou até mostrar aqui pra vocês não falarem que é a conversa minha. 120, tá vendo? 19 agora na subida, que eu não pisei. 80 no painel é 120 de GPS, tá? E assim por diante. Vai calculando a porcentagem da diferença. Curva, ó. Os pneus fazem um pouquinho mais de barulho. Aqui o BF, como eu já falei. Temos que ver vazio também, né? Cara, por ela estar com esse peso todo, a gente consegue perceber que ela tá mais macia, tá trabalhando mais, assim. Só que não é. Dá a impressão que mil quilos é proporcionalmente. Ó o freio motor. Ô, Peter Beauty, ó. Cara, isso aqui é muito útil, gurizada. Proporcionalmente seria uns 300 quilos numa caminhonete média, juro pra vocês. Não dá aquela impressão de pesado, sabe? Sobra motor, sobra freio. Ainda mais que ela tem o auxílio do freio motor. Olha isso, ó. Não tô freando, ó. Só descer na serra, me embalo. Tá caro em velocidade. É realmente um caminhão, né, gurizada? O companheiro nosso quebrou, ele tira um cochilo embaixo do caminhão. É uma viagem totalmente... Não sei explicar, não é cansativa. Parece que a caminhonete tá leve, mesmo estando pesada. É um caminhãozão, gurizada. Primeira vez que eu tô usando ela pra serviço, cara. Olha, se a gente desligar o Taurol, ela vai trocar de marcha. Olha lá, ó. Já baixou o giro, o Taurol segura mais a marcha no câmbio. E apenas o freio motor, só é o freio motor. Com o Taurol junto, segura mais o câmbio, entendeu? Com bastante peso, é bom ligar os dois juntos. Ali é uma curvinha meio feia. E tá tendo alguma coisa ali, ó. Alguma obra. É um trator, ó. Vou ligar o Taurol também, porque vai ter uma descidona ali. Não sei o que que é esse, não. Parece que tá pintando faixa da rodovia, pintando meio fio. Ó, essa curvinha é chata. Você percebe que ela balança mais? Creio que numa velocidade maior, seria até perigoso. Questão de estabilidade. Você nem lembra que tá com pneu 40 e dessa altura. Olha o baixadão, ó. 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 Essa é a verdadeira utilidade do freio motor, ó. Reserva. Detalhe, tá esqueci de abastecer. Olha que coisa bonita. Olha o baixadão, ó. 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 Eu acho que a capacidade de carga dela são seis toneladas, se eu não me engano. Imagina esse aqui descendo com seis toneladas num morro desse. Só no freio motor Eu não tô lá no freio, gurizada O freio dela tá friozinho Olha que coisa massa, ó Tocou o acelerador, desliga E começando a chover já Chegamos aqui na fazenda, gurizada Na estrada de chão fica uma delícia a caminhonete, tá? Fica parecendo um landau Fica macia como jamais esteve Olha isso aqui Você nem sente os buracos, ó Cara, realmente Eu achei que essa caminhonete ia ficar ruim pra carregar peso Mas ela é feita pra isso, gurizada Você não sente o peso nela, cara Ela é forte Eu achei que como ela já é pesadona vazia Ela ia ser horrível Pra trabalhar, sabe? Só que... Ó Tendo dinheiro pra manter Eu só ia querer andar nela A carga ali atrás A carga ali atrás, ó Tá firme Não tive muita corda pra amarrar Mas tá firme Tô indo bem devagarzinho também Por causa disso O ruim de usar ela no serviço É justamente isso, gurizada Um vidro é muito caro Uma lanterna é muito cara, sabe? Um para-choque Se quer rebater Então pra usar um carro desse No serviço mesmo O cuidado tem que ser o redobrado Ou a condição financeira Tem que ser redobrada, né? No meu caso Eu prefiro tomar bastante cuidado Porque é mais barato Ó Buraqueira aqui, ó Fora que é o seguinte, né turma Se a gente tá com mil quilos na carroceria A gente tá andando com cinco toneladas Então a gente tem que lembrar Que o carro é pesado Uma buraquerezinha dessa, ó Amortecedor Tá com sobrepeso Tudo tá com sobrepeso Se bem que Como eu disse já várias vezes É feito pra isso, né? Amortecedor é de caminhão O eixo é de caminhão O motor é de caminhão Então na teoria lá É pra aguentar É... Como que eu posso dizer? Proporcionalmente Entendeu? Aqui é um trechinho feio Que a gente tem aqui na fazenda Que não tem como arrumar Que é um rio de chuva, sabe? Só vira rio quando tá chovendo E é de laje Já tentamos aterrar aqui Mas não dá, ó Já tentamos aterrar Arrumar a estrada Mas não tem como Leva tudo embora Passa bem devagarzinho aqui Que chacoalha bastante Com o peso eu nem senti vazia Ela pulou bem mais Outra valeta aqui O problema é esse, ó Ai, eu até esqueci de mencionar, gurizada Que a gente tá com os pneus 40 Puta, o carro aí ficou normal Pra andar com esses pneus, cara Ficou perfeito Não parece Andando nela é um carro normal Se eu botar um cara aqui dentro Sem ele ver por fora Ele não percebe Mesma coisa pra andar Que trem ajeitado, gurizada Ai, ai, ai Boraquira É isso aí, gurizada Estamos usando a caminheta aqui Pra serviço pela primeira vez Foi uma necessidade Bora chegar aqui Que tem compromisso agora Aqui na fazenda Tá chegando veterinário Tem que descarregar isso aqui Tem outras coisas pra fazer Que também é importante Depois eu gravo mais vídeos pra vocês Se inscrevam no canal aí Todo dia tem vídeo novo Segue lá no Instagram também, gurizada Mandando minhas set Que lá tem um dia a dia nos stores Um abraço e até o próximo vídeo Olha, eu vou bosta pra todo lado aqui, ó Tamo junto, gurizada Nossa senhora Acabou já aquela lata aqui de De merda Pra beber no maiador aqui Bora chegar